Pela primeira vez em França, dois homens casaram-se concretizando a lei que autoriza a união entre pessoas do mesmo sexo, promulgada no passado dia 18. Bruno Boalot, de 30 anos, e Vincent Otan, de 40, disseram o sim perante a autarca socialista de Montpellier, Hélène Mandrou, que destacou o momento histórico vivido em França. Para todos os militantes que trabalharam durante anos para levar a França à modernidade, foi um combate de ganho, foi um combate muito bonito. Para além dos noventos, entre as pessoas que espelhavam mais felicidade, estavam as mães de Bruno e Vincent. Se decidirem acolher uma criança, essa criança será muito feliz, com dois pais formidáveis. São um casal muito bonito e serão bons pais porque são muito boas pessoas. Cerca de uma centena de agentes da polícia foi destacada para garantir a segurança da cerimónia devido à polémica suscitada em França pela promulgação do casamento homossexual. Como pudemos constatar, faltou intimidade nesta cerimónia realizada na Câmara de Montpellier. Resta saber se este casamento entre duas pessoas do mesmo sexo vai acalmar os opositores ou inflamar os ânimos do radicalismo.